Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que vem todos os dias com o compromisso, a ideia, a missão de trazer no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Mais uma questão da Banca Amiosque, a Prefeitura de Barra Bonita em Santa Catarina, o Cargo Fiscal Tributário e Obras, no ano 2020. De acordo com o CTN, a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. De acordo com o CTN, a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus expositivos ou para outras infrações nela definidas pode ser instituída a por. Portanto, uma questão positiva, temos que dizer como que funciona a questão da penalidade. Vamos trabalhar com eliminação. Qual que é a mais simples de eliminar? Você vai instituir uma penalidade tributária. Você pode instituir por contrato? Obviamente que não. A letra D, doutrina, também não, porque doutrina você já sabe, existem correntes doutrinárias. Se você tiver permitido instituição de penalidade por doutrina, a outra corrente, a outra doutrina vai ser contra e o negócio não vai para frente nunca. Aí temos duas alternativas interessantes, jurisprudência ou lei. E para desempatar, trazemos o CTN, que diz que somente a lei pode estabelecer a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus expositivos ou para outras infrações nela definidas. Gabarito, portanto, letra B de bola, meus amigos, minhas amigas. Espero que você tenha acertado. Se ficou com dúvida, não tem problema. Mande seu comentário que nossa resposta costuma ser muito rápida. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e eu compromisso trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!